MÚSICA 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 Muito boa tarde no ar, programa Ciclo Vivo. Eu sou o Daniel Rosa, é um grande prazer aqui dividir a tarde com vocês. Bom, o entrevistado de hoje é muito legal. O Vitor Ades da Comunidades Sustentáveis Ecovilas vai falar muito aqui sobre essa iniciativa Ecovilas. Bom, Vitor, eu queria primeiro que você explicasse pra gente o que é uma Ecovila. Bom, Ecovila, uma definição clássica, são assentamentos humanos sustentáveis. O que quer dizer isso? São assentamentos humanos que buscam uma integração com o meio ambiente, nas relações entre as pessoas e criam formas de se manterem com o tempo. Nas organizações de São Paulo, quantas Ecovilas existem? Interior de São Paulo, São Paulo, interior de São Paulo, como é que é organizadas? É difícil precisar, porque o conceito de Ecovila, num primeiro momento, era assim, uma comunidade rural, isolada dos grandes centros. Sei. Mas da minha vivência e da minha experiência, a gente transcende um pouco esse conceito. Porque nem todo mundo vai poder morar numa Ecovila, no meio do interior, assim, longe das cidades. E a população mundial, principalmente brasileira, a maioria já é, a grande maioria já é urbana. Certo. Então, a gente hoje transcende esse conceito de Ecovila pra comunidades, pra grupos, pra vizinhanças, pessoas que usam os princípios das Ecovilas nos seus locais. Existem vários centros de permacultura no Brasil, várias comunidades de informação, mas não deve ter mais que 30 Ecovilas ou comunidades que eu conheço, assim, no Brasil inteiro. Mas na Europa elas não são todas, assim, digamos, rurais, né? Elas já são uma organização mesmo que dentro da cidade... Não, a maioria ainda são rurais. Sei. Existem, por exemplo, em Los Angeles tem um modelo de uma Ecovila que é um quarteirão, é lei Ecovilas. Existem formas, tipo repúblicas, que a gente chama de cohousing, né? Que são habitações comunitárias, ou ruas, em que as pessoas usam os princípios pra cuidar do seu bairro, da sua vizinhança e interagirem. Então, existem várias maneiras de aplicar esses conceitos. E na Europa, em geral, são pequenas cidades, pequenas vilas, mas basicamente rurais, onde eles cultivam o seu próprio alimento e procuraram se afastar das cidades devido aos problemas que todo mundo já conhece, né? Vitor, quais são os pré-requisitos pra criação do Maiconvila? Bom, aí, primeiro é a disposição. É muito bacana quando a gente fala, não, queremos estar numa comunidade, mas uma coisa é falar, a outra é realmente estar lá. Porque comunidade significa diversidade, significa opiniões, visões de mundo diferentes. Então, é necessário fazer um trabalho pra que isso seja algo usado a favor do grupo e não uma eterna discussão, um debate e uma briga. Segundo, pra que um grupo se reúna, você precisa ter uma linha, né? Uma que a gente chama de cola. O que que é a motivação que une essas pessoas pra quererem estar juntas? É a questão ambiental, é a questão artística, é a questão educacional, então, é a questão espiritual. Existem ecovilas de uma linha mais espiritual, que é um líder religioso. Existem ecovilas que têm a ver mais com a permacultura, o uso da terra, etc. Existem ecovilas que a missão delas é ser um ponto de educação, de trocas, e chamam pessoas do mundo inteiro pra compartilhar. Então, é importante ter essa cola, essa motivação. Outro fator muito importante é combinar alguns acordos, pra que, principalmente, esses acordos estarem por escritos. Pra que, com o tempo, as pessoas não esqueçam do que foi falado e acabe chegando numa coisa subjetiva. O que um acha, não necessariamente é o que o outro acha. Então, são feitos acordos por escrito, que são conversados, são deliberados, e esses acordos servem como uma guia em caso de algum conflito, etc. Quer dizer que existem leis internas, esses acordos podem ser leis internas, ou como é que eles seguem a regra da comunidade? É um consenso isso? Como é que é feito? Se tem um problema? Como é que é resolvido isso? Como é a democracia interna numa ecovilha? É, esses acordos, eles vão desde se vai ter um tipo de perfil pra quem quer entrar, como que vai ser o funcionamento, como que é a tomada de decisão no grupo, como que são as atividades, como que é a divisão do trabalho, e até se tiver que alguém se retirar, como que é esse processo de retirada. Então, esses acordos são bem amplos, vão desde o comportamento até os negócios da comunidade, a filosofia. Então, basicamente, igual numa empresa. Você tem lá a missão, a visão, os valores, que vão ser os pilares dessa comunidade, e as decisões e as ações são guiadas por esses valores. Outra coisa importante é escolher qual o sistema de tomada de decisão que a comunidade vai adotar. Então, muitas ecovilhas se propõem a usar o sistema de tomada de decisão por consenso, que requer, assim, bastante exercício, prática, mas é assim, é o mais profundo, é o que gera menos vencedores e vencidos no processo, né? A gente preparou um vídeo aqui, bem interessante, que é um documentário sobre os integrantes aí da Ecovila Arca Verde, do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada. A peronacultura, ela tem uma ética que obedece três grandes princípios. O cuidado com a terra. A terra é nossa mãe, né? Então, em vez de dizer que a terra nos pertence, nós pertencemos a ela. O cuidado com as pessoas, que daí vem toda essa parte de permacultura social. E o último princípio é a partilha dos excedentes. Então, também entra um pouco na sustentabilidade econômica, né? Tipo, a gente não está aqui para uma vida de consumismo. Escolhemos a simplicidade voluntária e escolhemos achar satisfação nas relações humanas e não no ter. Aqui na Arca Verde, a gente amplia um pouco essa noção de sustentabilidade. Para além da sustentabilidade ecológica, a gente dá também muita importância ao tema da sustentabilidade social. Porque nós entendemos que a vida na terra não vai continuar pelas próximas gerações se nós, seres humanos, não aprendermos a viver em paz. E isso passa por reconstruir relações comunitárias. Uma sociedade onde a gente foi criado para atender a diversas expectativas, né? E daqui a pouco está aguardando tudo aquilo e não expressando as coisas que estão se passando conosco. Pode até acabar somatizando em doenças das mais diversas, né? A partilha é uma outra ferramenta social que a gente usa, que são determinadas reuniões onde a gente se dispõe a partilhar emocionalmente o que está acontecendo conosco. Então, isso propicia que se cria empatia. Então, eu entendo e me conecto com o que o outro está sentindo. Os nossos acordos básicos de convivência é considerar o dom de um e o dom de todos, porque somos um grupo. Então, se você tem conhecimento de permacultura, bioconstrução, e a Anitta tem conhecimento de teatro, educação, e o outro tem conhecimento de marcenaria, o grupo todo tem todos esses conhecimentos. Eu não preciso saber tudo e que eu sei que eu conto com o teu dom também. E a gente, dessa forma, também evita uma inveja e uma competição pelo outro, porque tu saúda o que o outro tem de melhor. E tu não precisa cobiçar o talento do outro, porque é teu também. Então, essa é a prática. Muito bom. Eu achei muito bacana aquela comentada ali sobre o consumo sustentável. A gente escuta muito sobre isso, mas na prática a história é outra. Todo dia tem que trocar de carro, trocar de tudo e gastar mais. Cada vez mais o consumo, a publicidade e tudo, cada vez tem que consumir mais. Então, a coisa acaba que a gente fica muito mais individualista. Eu queria explicar para o pessoal, que o Victor explicasse o que é permacultura, como que é a construção da permacultura. Bom, a permacultura é uma, quer dizer, cultura permanente. É um sistema de design de meios, criado na Austrália na década de 70, pelo Bill Mollison e o David Holmgren. E ele tem esses três princípios, que é cuidar do meio, cuidar das pessoas e redistribuição dos excedentes. A permacultura, na permacultura não existe resíduo. Todos os processos têm que ser planejados, criados, de maneira que não gere resíduos. E o que sai de um processo é alimento para o próximo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho lá um laguinho, eu preciso de água para alimentar uma horta. Aí eu pego a água do chuveiro ou da via da cozinha, faço um tratamento de água e jogo nesse laguinho. Aí tem plantas que purificam a água, eu uso isso na horta. Para adubar a horta eu preciso de composto. Eu vou lá, tem um galinheiro, eu uso o composto das galinhas. O que sai da horta eu ponho na composteira com minhoca, vira adubo para isso. Aí eu vou lá no pomar e adubo as plantas. E aí eu tenho animais que eu posso tirar leite, fazer queijo, pote abelhas. Quer dizer, o que seria resíduo na nossa mentalidade, vamos dizer, mais urbana, de processo, lá é uma riqueza que alimenta um outro na sequência. E no fim você fecha todo o sistema de maneira a não gerar nada para o meio. Você deixa o meio exatamente como você encontrou ele no começo. É o ciclo vivo mesmo, né? Daí que vem a ideia do ciclo vivo também, né? Se renova. Tudo se renova, né? Nada, a gente não precisa tratar o lixo do jeito que é tratado hoje. Tudo é uma riqueza hoje em dia, a gente não pode continuar com esse pensamento, né? É, na permacultura dizem assim que lixo é aquilo que está no lugar errado, porque não tem lixo na permacultura. Você fechando o ciclo, tudo é aproveitado de alguma maneira, seja para formação de solo, seja para água, seja para produção de alimento, ou seja para dividir com os amigos, com os vizinhos e para fortalecer a comunidade. Muito obrigado aqui pela participação, você que nos assistiu. E lembrando que acessem o nosso site www.ciclovivo.com.br e fique sabendo mais sobre o mundo da sustentabilidade. Um abraço e até semana que vem! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto